A Nativa é tudo e muito mais, nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem para um dia melhor. Cuidado com a frustração. A frustração pode ser um círculo vicioso e descendente. Se você se frustra com o trabalho, seu trabalho pode se tornar ainda mais difícil, que leva a mais frustração ainda. Quando você se frustra com as ações das outras pessoas, suas atitudes frequentemente reforçam o comportamento ofensivo delas, o que aumenta a sua frustração. Na frustração existe ressentimento, mas também o desejo de melhorar. Esqueça o ressentimento, ele só serve para tornar a situação ainda pior. Em vez disso, concentre-se na motivação necessária para transformar essa situação em algo proveitoso. Use a energia da sua frustração não para responder com raiva, para responder com ressentimento, mas para seguir em frente de maneira positiva. Não seja, não veja a sua frustração como uma desculpa para sentir pena de si mesmo. Considere-a como uma forma de identificar oportunidades de crescimento na sua vida. Esforce-se, esforce-se para eliminar o ressentimento e a autopiedade da sua frustração. E ela se tornará uma força poderosa e positiva. E ela se tornará uma força poderosa e positiva.